Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste sua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Inimigo fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove E só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Três luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Bras luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Bras luz para sombras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove